Cadê o Guardiola? Guardiola o moleque é brabo hein Guardiola 1x0 tá? Bom resultado Fala galera, eu me chamo Thor e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Então bora lá pra rodada de ontem, vamos ver qual foi o resultado da rodada de ontem Pra vocês virem aqui, o primeiro jogo aqui do clube desportivo Maipú, que é o nosso time Contra o Guilherme Brou, que é do Felipe e Alex, vejam só, ele venceu de 1x0 o nosso time Entrando aqui, vejam que a gente teve dois jogadores que ficaram machucados Então eu não sei quem foi que entrou no lugar deles, mas entraram aí dois jogadores Vejam só que a gente foi melhor, já mesmo jogando fora de casa Mas o Alex, ele teve mais precisão, jogou muito bem, montou um 5-3-1 muito forte Por quê? Porque esse meu 4-3-3 aqui não era parecido um 4-3-3 Eu fui 4-3-3 passe, mas era uma tática de 4-4-2 tá galera? Mas eu acabei esquecendo de mudar a tática Ontem a tática certinho, se bem que ainda deu muito certo Mas eu ia com 4-4-2 Geralmente eu não gosto de usar o 4-3-3 fora de casa, porque não dá bom tá? Embora esse aqui tenha saído bem, mas não indico não vocês jogarem fora de casa aí com 4-3-3 Porque ultimamente não tem dado bom, principalmente pra mim não tem dado bom Tá bom? Então, a gente conseguiu aí meio que jogar melhor, mas o Alex com... Claro, teve muita mais precisão Ele converteu o chute de gol e claro, uma vitória muito merecida aí para o Alex, tá? Vejam aí Então, o resultado de ontem, a gente perdeu o nosso primeiro jogo já de 1x0 para o Alex Felipe Alex, muito bom resultado Antony Eduardo, vencendo de 2x0 o Amaury, tá? Temos aí o Dani Elboy, perdeu de 1x0 fora de casa aí, jogando em casa na verdade Com a grande vitória do Simão Sá, tá? Da Irmandade Bom resultado também, moleque, brabo demais Bom resultado, parabéns aí o Simão Thiago aí, perdendo de 1x0 em casa para o Rei do Futebol Vejam aí Thiago que tem um time muito bom, mas parece que não resultou muito bem não, tá? Vejam aí, ele teve mais chutes a gol, mas ele foi no 4-3-3 E o 4-5-1 dele foi dominado, tá? Não, não foi dominado não Ele jogou melhor, mas é aquele negócio, né galera? O SM sempre prega essas coisas aí na gente A gente joga melhor, mas acaba perdendo, é normal isso aí já Alan, o Alan vencendo aí de 1x0 o time do Davi Leonardo Bom resultado Vinícius Henrique Garcia, 3x2 para cima do Murilo O Cauê, perdeu de 3x0 para o time do Guardiola Brabo demais o Guardiola O Rex melhor do mundo, perdeu aí de 5x0 para o Ronininho Lembrando que o Rex melhor do mundo entrou ontem, então O time dele deveria estar muito fraco, tá? Mas o Ronininho, brabo demais o moleque Já fazendo em quase 10 gols aí de saldo 17 chutes contra 8, ele foi no 4-3-3 O Rex também, mas o 4-3-3 dele foi muito melhor E sapecou ele aí um 5x0 fora de casa, mano Temos aqui também o Pasval, tá? 4x2 para cima do Paulo Henrique Bom resultado, 4x2 O Yarley, 1x0 para cima do... Na verdade, perdeu em casa Bom resultado do Azzei, moleque brabo também, tá? Azzei, Jefferson, 1x0 para cima do Marcos Vivete Jefferson RD Rei delas Temos aí o Carlos Lehmann, 1x0 para cima do Omito Que é do... Da Guerreiros, eu acho É não, é da Bolados Do grupo 2, Bolados Grupo alternativo Temos aí o Master Orão, 1x0 perdendo aí para o Zurlo Temos o Yuri Ferreira, 3x1 para cima do Felipe Gabriel Temos aí o Moésio Moraes Perdendo de 1x0 para o Lucas Custódio Temos o Mr. Zonin, tá? 2x1 perdendo aí para o Caillou Caillou Eu chamo de Caillou, mas é Caillou Caillou Temos o Alex Hunter, 1x0 para cima do Claudio Dimar E temos o Zubidubidu, 0x0 contra o Max Gaming, tá? Tivemos algumas goleadas aí na rodada Uma delas aí foi a do Ronininho Que já é um moleque brabo demais Já fez aí 10 de SG 2 vitórias em 2 jogos Bom resultado Caillou aí tá com... Caillou 7x7 tá bem também Vejam aí, ó Com 6 gols já de saldo Azzei também, 5 gols de saldo Muito bom Só brabo demais, tá galera? Fechou aí todo mundo, ó Todos os treinadores Todos os times E o Rex aí tá na lanterninha Claro, o Rex entrou ontem Então ainda vai ter outras rodadas aí Para ele poder se recuperar Muito bem Temos aí o Davi Leonardo A Mauri também Só os brabo, tá? Lista de treinadores Vocês podem ver aí, ó Ronininho, brabo demais Da T-Hollestim T-Hollibusters Galera, eu quero que alguém vá aí nos comentários Mano, e me diz o que escreve o nome do grupo aqui, tá? De T-Holli Ou The Hollibusters Alguma coisa assim, mano Eu sempre erro o nome dos moleques, mano Se tiver certo, mano Deixa ok, tá? Se não tiver Escreve em português Como é que eu devo falar aqui Principalmente essa última parte aqui Grupo aí com 25 mil medalhas E 300 Breve, muito bem Eu acho que estão buscando aí Muito parecido com a mesma quantidade Eu acho que a Irmandade tem 26 mil Mas os moleques estão buscando entrar no No top 100 do mundo, tá? Então, parabéns Bom grupo aí, hein? Não sei como é que funciona o recrutamento, mas Muito bom grupo Temos o grupo da Irmandade também Estamos buscando entrar no top 100 do mundo Vejam aí, ó As batalhas vão começar somente amanhã E temos aí, ó 26.608 medalhas, tá? É... Vamos buscar entrar no top 100 do mundo Junto com os moleques brabo, hein? Temos aqui o valor do plantel da tropa toda Guardiola com 70 milhões Brabo demais A gente tá com 53 Roninho com 61 mil É... O Thiago com 61 milhões Milhões, tá? Não é mil não, galera Misters Roninho com Belgrano também 56 milhões O Mendy aí Os moleque brabo também Só o Mohex Porque o time tá muito fraco Mas o moleque também entrou agora, mano Deve ter pegado o time com Um objetivo aqui É um dos últimos objetivos Mas aí vai dar certo, mano Vai dar certo Artilheiro Temos o Luke Da competição Aqui é artilheiro da competição Tá machucado 58 de overall Do rei do futebol Temos as assistências O Gibbs Weiss Meia central aí Com dois gols Duas assistências, na verdade Aqui Nos melhores contribuintes Temos o Nyang Atacante do time do Pasval Com quatro no total Quatro contribuições Três gols E uma assistência Temos os melhores avaliados aqui, ó E temos aqui a sequência dos times, tá? Todo mundo aí Alguns aí com duas vitórias consecutivas Alguns com uma vitória E outros com derrotas, tá? Os gols E por último As estatísticas da competição Que já chegaram aí, ó A quatro bilhões de euros Gastados aqui na competição, tá? Esse é o total Já gasto Tanto de vendas Como também Nas compras de jogadores Também São muitos times, galera São aí, ó Trinta e sete times Então É O que vão gastar Até o final dessa temporada Aqui não vai ser brincadeira não, mano Galera Vamos testar uma tática aqui Que vocês deixaram aí pra nós, tá bom? Quem deixou pra nós aí Foi o Máfia dos boiadeiros, tá bom? Vamos fazer o teste da tática aqui Vamos lá, ó Tática Ele não disse se era uma tática de passes Ou se era uma tática De 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 alas, tá? Então a gente vai fazer o teste Com os dois modos de tática Isso aí, ó Montado aqui Peraí, deixa eu só montar a escalação Porque ele disse que é um 433B, tá? Aí já tá no 433B Aparecendo isso aqui Mas isso é fora Deixa eu ver de novo Pronto Sai E aí Vamos montar aqui a tática Nosso time tá bom, hein? Tacante direito Recheba Recheba Vamos aqui, ó Deixa eu for de posição Tem um moleque aqui de 17 anos Vou colocar ele O moleque tá jogando muito Bravo demais Nosso coleirão Tá aqui Tem uns jogadores aí fora de posição Mas sem problemas Vamos lá O estilo da tática A gente vai deixar por alas, tá bom? Ele não especificou Como é que vai ser a tática Então a gente vai deixar alas Temos aqui, ó Tática de linha Todo mundo em posição, tá? O meio fica em posição Vamos ver aqui, ó Todo mundo em posição Defesa profunda Usa linha de impedimento Sim Linha de impedimento, sim E vamos lá pra tática Porque a tática tem bastante pressão, tá? Vai ser um 433 Com muita pressão, galera Deixar aqui, ó 85 Certo? Aqui, ó Se disseram aí, ó Pressão 85 Aqui no estilo 79 E aqui Vocês vão deixar, ó 70 E 8, tá? Essa é a tática dele 85 76 E 78 Uma tática com muita pressão Vamos deixar aqui no agressivo E lembrando pra vocês Que a gente vai fazer o teste Que tá bom? É somente um teste, tá? Não quer dizer que a tática já Já é boa Que já deu certo Que vocês Já podem usar ela Não Vocês vão testar E também Fazer um teste Jogar amistoso Pra ver se ela realmente é boa Vamos fazer o teste agora, tá? Não sai do vídeo ainda Vamos fazer o teste Junto com a gente aqui Vamos aqui em amistosos Que eu não tô achando Agora eu achei Vamos aqui, ó Amistoso Cadê? Eu quero um time forte, mano Cadê o Guardiola? Guardiola o moleque é brabo, hein? Guardiola 1x0, tá? Bom resultado Vamos receber aqui Nossa progressão Vamos ver como é que ele tava montado A tática dele Tá aí contra o Guardiola 14 chutes contra 9 Muita pressão A gente conseguiu Não sei se tá de tática montada Bom resultado Vamos agora contra o outro time aqui Vamos mudar só a tática Como eu disse pra vocês A gente ia mudar a tática A gente testou a alas Agora vamos testar a passe Porque o Mafia dos boiadeiros Não disse pra nós Como é que era pra montar a tática, tá? Se era a alas Se era passe Se era chute Se era contra-ataque Ele não falou nada Vamos aqui, ó Cadê? Amistosos Vamos lá pros amistosos Vamos agora, ó Vamos aqui contra o Simon Sa Tá como recomendado Talvez ele não esteja de tática montada, tá galera? Vamos receber aqui a progressão Vamos ver como é que ele tava montado Mas galera É muito importante vocês testarem essa tática, tá bom? Muito provavelmente Contra táticas de pressão mais baixa Vocês podem perder, tá? Então fica a dica aí pra vocês 1-4-5-1 Jogamos um pouco melhor Mas nada surreal aqui, tá? Uma boa tática Vale a pena se vocês fazerem um teste Mas lembrando Que seu adversário Com táticas de chutes Contra-ataques Se for na tática de alas Algumas táticas que anulam 4-3-3 Tenham muito cuidado Não use essa tática fora de casa Porque ela tem muita pressão, tá? Em casa vale a pena sim usar Tá bom? Baixei aqui sem querer Em casa vale sim A pena usar Mas fora de casa, mano Não arrisca não É muito perigoso Vocês podem acabar levando goleada Tá bom? Fica essa dica aí pra vocês Esse é o 4-3-3 aí do Mafia dos Boiadeiros A escalação 4-3-3-B Tá certo? A tática que eu mostrei pra vocês aí, ó Passes Ou alas, tá? Vocês que vão escolher aí Se vai ser passes ou alas Vocês que escolhem Todo mundo em posição Linha de impedimento sim Tá bom? E aí, ó A pressão 85 Estilo 79 E tempo de bola 78 Tá bom? Então vem acompanhando a gente aí Nessa nova série aí Aqui na Argentina Onde nós vamos continuar Mostrando pra vocês Essa liga dos inscritos E vem acompanhando junto com a gente Essa tropa toda aí Todos esses treinadores Estão buscando esse título inédito Na segunda divisão argentina Espero vocês aí no próximo vídeo Um grande abraço pra vocês Compartilha muito esse vídeo aí Manda pro seu amigo Que gosta de jogar Online Sockmanage E chama ele pra se inscrever Junto com a gente aqui no canal Um grande abraço pra vocês Espero vocês aí no próximo vídeo Que vai aparecer na tela pra vocês E Tchau No Tchau